No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, Presidenta Dilma critica atos de espionagem e defende uma internet multilateral. Presidenta Dilma Rousseff apresenta cinco propostas para o uso da internet no mundo. Empresas que tenham trabalhadores com carteira assinada já podem se cadastrar para oferecer vale cultura aos funcionários. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. 87 médicos estrangeiros já receberam registro provisório e podem atender a população. Superintendências regionais do trabalho vão participar de força-tarefa para analisar convênios firmados pelo Ministério do Trabalho em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em Nova Iorque, nas Nações Unidas, a Presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil vai redobrar os esforços para se proteger de espionagens. Dilma também defendeu propostas para regular o uso da internet em todo o mundo. Esta foi a terceira vez que a Presidenta discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. A reportagem é de Paulo Lassalvia. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, a Presidenta Dilma Rousseff condenou a espionagem dos Estados Unidos sobre a população, empresas e o governo brasileiro. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. Governos e sociedades amigas que buscam consolidar uma parceria efetivamente estratégica, como é o nosso caso, não podem permitir que ações ilegais recorrentes tenham curso como se fossem normais. Dilma Rousseff afirmou que a interceptação ilegal de informações é um desrespeito à soberania brasileira e uma grave violação à democracia e à liberdade de opinião das pessoas. Dilma Rousseff disse que a espionagem não se justifica, já que o Brasil não abriga grupos terroristas. E defendeu que o governo brasileiro vai redobrar os esforços legais e de tecnologia para evitar a interceptação ilegal de dados e comunicações. Dilma ainda apresentou cinco propostas para o uso da internet no mundo. Precisamos estabelecer para a rede mundial mecanismos multilaterais, capazes de garantir princípios como primeiro, da liberdade de expressão, privacidade do indevido e respeito aos direitos humanos. Segundo, da governança democrática, multilateral e aberta, exercida com transparência. Terceiro, da universalidade que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias. Quarto, da diversidade cultural. Cinco, da neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer outra natureza. Outros temas internacionais foram comentados. Dilma Rousseff pediu cooperação de todos os países para a recuperação da economia mundial e descartou uma ação militar na guerra civil da Síria, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Também voltou a pedir a reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional e afirmou que as decisões da Rio Mais 20 devem nortear as ações para o desenvolvimento depois de 2015. A pobreza, senhor presidente, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger. Sobre o Brasil, a presidenta lembrou que nos últimos dois anos, 22 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza e que o país foi o que mais investiu no mundo em educação no ano passado. Já sobre as manifestações de junho, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que elas pediram mais democracia e mudança social. Os manifestantes não pediram a volta do passado. Os manifestantes pediram sim um avanço para um futuro de mais direitos, mais participação e mais conquistas sociais. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou também em Nova Iorque, nas Nações Unidas, de um fórum político de alto nível sobre desenvolvimento sustentável. O encontro também reuniu o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora-geral do FMI, Cristine Lagarde. Ao discursar, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil está fazendo o dever de casa e que tem a sustentabilidade ambiental como uma de suas prioridades. Estamos promovendo o crescimento com avanços na justiça social. Estamos criando empregos formais. Estamos distribuindo melhor a renda. Mas também estamos lutando para preservar o meio ambiente. E essa não é uma luta que se pode dizer que seja dada em gabinetes. É uma luta do cotidiano, na qual o Estado tem de se envolver e também a sociedade. Estamos empenhados em levar adiante esse processo de transformação do Brasil, tendo a sustentabilidade ambiental como uma condição imprescindível. Foi publicada hoje no Diário Oficial uma resolução que torna mais flexíveis as regras para concessão de vistos a cidadãos sírios, que estão deixando o país por razões humanitárias. Segundo as Nações Unidas, cerca de 100 mil pessoas morreram desde o início da Guerra Civil na Síria, em 2011, e aproximadamente 2 milhões de sírios deixaram o país. O assunto foi citado pela presidenta Dilma Rousseff durante o discurso dela na ONU. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, órgão do Ministério da Justiça, atualmente o Brasil já abriga cerca de 250 refugiados sírios relacionados ao conflito que atinge o país árabe. Falando sobre democracia e privacidade no uso da rede mundial de computadores, tema que foi defendido pela presidenta Dilma Rousseff hoje na Assembleia Geral da ONU, aqui no Brasil tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o marco civil da internet. Na prática, o projeto propõe regras para garantir os direitos dos usuários, definir responsabilidades dos provedores de serviços e orientar a atuação do Estado sobre o uso da web. A repórter Isabela Azevedo tem ao vivo as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Desde o dia 12 de setembro, o projeto do marco civil para a internet tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que a partir desta data, os deputados têm 45 dias para votar a proposta, senão o texto tranca a pauta da casa. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário para Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Secretário, boa noite. Me explica melhor o que prevê esse marco civil para a internet. Boa noite. Esse projeto é um projeto extremamente importante para o país, porque ele se trata da constituição da internet para o país. É nele que estão previstos os direitos e garantias dos usuários da internet e a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos na rede. Ou seja, é no marco civil que está prevista a responsabilidade do provedor de conexão, do provedor de serviço e os direitos e garantias dos usuários. Essa lei servirá como parâmetro para buscar a reparação do usuário por eventuais danos causados e para garantir a qualidade da internet no Brasil. Especificamente sobre sigilo dos dados dos internautas, o projeto também prevê alguma coisa em relação a isso? Ele protege os internautas em relação a esse tipo de ataque? O projeto consagra para a internet o direito à garantia de inviolabilidade da intimidade, da privacidade dos cidadãos brasileiros já previstos na constituição. Então ele é uma proteção a mais contra eventuais violações a esses direitos, contra eventuais vazamentos de dados pessoais dos usuários da internet no Brasil. Hoje a presidenta Dilma Rousseff defendeu em Nova Iorque a criação de um marco internacional para a internet. Isso também deu força para o projeto aqui no Brasil para ele tramitar e realmente sair? Sem dúvida alguma, o pronunciamento de hoje fortalece e muito a tramitação do marco civil em nosso país e chama a atenção para a importância do nosso projeto de marco civil para a internet. Foi um projeto construído de forma absolutamente participativa, foram dois anos de longo debate com a sociedade e que trouxe um projeto que hoje é referência mundial e que certamente terá grande influência na construção de um marco que sirva de modelo para que outros países adotem. Outros países como o Chile, outros países da América Latina, inclusive, né? Exatamente. É um projeto que se adequa a todos os países que têm os princípios básicos, os princípios democráticos que buscam a garantia da liberdade de expressão, da privacidade e da intimidade dos usuários na internet. Secretário Marivaldo Pereira, de Assuntos Legislativos aqui do Ministério da Justiça, muito obrigada pela entrevista. E segundo o IBGE, dados do IBGE mostram que o número de usuários na internet cresceu 144% de 2005 a 2011. Ao de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo. 87 médicos estrangeiros já receberam registros provisórios para atender a população pelo programa Mais Médicos. Na semana passada, um parecer da Advocacia-Geral da União determinou que os conselhos regionais de medicina não podem exigir para a concessão do registro provisório documentos que não estejam na medida provisória que criou o programa. Para começar a atuar no Brasil, os médicos estrangeiros precisam do registro provisório, que é concedido pelos conselhos regionais de medicina. Até agora, 87 profissionais já receberam documento e podem iniciar o atendimento à população. São 28 médicos com registros na Bahia, 29 no Ceará, 11 em Pernambuco e 19 no Rio Grande do Sul. Com o registro provisório, os profissionais estrangeiros participantes do programa Mais Médicos vão trabalhar no Brasil por três anos. Segundo as regras do programa, eles podem atuar apenas na atenção básica e nos municípios que foram definidos pelo Ministério da Saúde. Esses médicos são acompanhados por tutores e supervisores. Mais Médicos já começam a mudar a realidade de algumas localidades da saúde do nosso país, mas ele é um primeiro passo de uma grande caminhada, de uma profunda mudança na mentalidade e na saúde do nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não haver previsão legal, a concessão de registros para os médicos estrangeiros tem sido prejudicada por exigências indevidas dos conselhos regionais de medicina, fora do definido pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Nós não admitimos qualquer empecilho, qualquer postergação. A lei tem que ser cumprida e o Ministério da Saúde usará todos os meios para fazer o cumprimento da lei. No total, o Ministério da Saúde fez 633 pedidos de registros aos conselhos regionais de medicina. Os demais ainda aguardam expedição. 273 municípios de todas as regiões do país vão receber R$ 287 milhões do Ministério da Saúde para investirem na construção e ampliação de unidades básicas de saúde. Esse investimento faz parte da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As 27 superintendências regionais do Ministério do Trabalho, espalhadas por todo o Brasil, vão participar de uma força-tarefa que analisa as prestações de contas de convênios firmados pelo órgão. O anúncio foi feito nesta terça-feira. A força-tarefa prevê a análise de 408 convênios em vigência e mais de 1.400 processos de prestação de contas de acordos firmados desde 1994. A reunião aqui no Ministério do Trabalho acontece porque no começo do mês a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa que desviava recursos em 11 estados brasileiros. As investigações apontam fraudes em diversos serviços públicos, como na construção de cisternas e na produção de eventos. O prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 400 milhões. Durante a reunião, o ministro falou sobre as ações que estão sendo tomadas, como a suspensão dos repasses de recursos dos convênios por 30 dias. Segundo o ministro do Trabalho, o resultado final dessas análises é que vai definir a continuidade ou não dos contratos. Feito essa análise, será expedido uma nota técnica que vai determinar a continuação destes convênios até o seu término ou a suspensão de acordo com o que foi encontrado, possíveis irregularidades. Os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atinge especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. O programa Brasil em Pauta entrevistou hoje a secretária nacional de Juventude, Severino Macedo, que falou sobre as ações públicas para reverter essa situação de violência. O Plano Juventude Viva é um conjunto de iniciativas de 10 ministérios do governo federal, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude junto com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e ele busca oportunizar aos jovens desses municípios, dos bairros mais postos à violência, a ampliação do acesso aos programas e políticas do governo federal, estadual e municipal, ampliar também o acesso aos equipamentos públicos do campo do lazer, da cultura, da saúde, nesses territórios e também envolver a sociedade, a mídia, os agentes sociais, os movimentos juvenis, movimentos comunitários, na campanha de sensibilização da sociedade sobre a reversão dos estereótipos. Mais de 45 mil produtores de fumo em todo o país estão diversificando a produção. A iniciativa busca apoiar os agricultores que desejam investir em outras opções de renda. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. A iniciativa é voltada para as regiões Nordeste e Sul. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é responsável por mais da metade da produção de tabaco do Brasil. E essa iniciativa de criar alternativas para os agricultores, além da produção do tabaco, está dentro de uma diretriz da Organização Mundial da Saúde e da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Walter Bianchini, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. Que tipo de apoio é dado ao agricultor para poder ter alternativas da produção além do tabaco? O Ministério tem um conjunto de políticas. Entre elas podemos sacar assistência técnica, que hoje tem um programa para atender mais de 10 mil famílias de fumicultores. Temos as linhas de crédito do Pronaf, com juros negativos, que apoia investimentos na diversificação da cultura do tabaco. E temos o programa de compras institucionais, como o PAA, que dá prioridade àqueles produtores que produzem alimentos, que tem nesse modelo, como é o PAA, de compras do governo dessa produção diversificada. Além de procurar apoiar várias cadeias produtivas que estão sendo escolhidas para diversificação nessas regiões. Agora, existe alguma meta de acabar com a produção de tabaco? O Brasil é um dos principais países produtores mundiais de tabaco. Nós temos perto de 180 mil fumicultores. Então, a Convenção, ela não cria restrições. O que a gente trabalha, como a Convenção vai trabalhando um processo de conscientização, de redução de tabaco, nós estamos preparando esse produtor para o futuro. Então, nós estamos falando em diversificação para que ele seja preparado, quando o futuro chegar, de ter alternativas que ele possa escolher, se for o caso de substituir. Hoje, o programa é um programa de diversificação da cultura do tabaco. E esses agricultores, até agora, quantos foram beneficiados? Eles são receptivos a essa ideia da mudança de outras culturas? A diversificação sempre é bem-vinda em qualquer ramo da economia, ainda mais na agricultura, que tem um grau de risco. Então, o programa de atender mais de 10 mil agricultores irradia para os vizinhos. Hoje, a gente acredita que estamos já chegando com essas informações, com alguns resultados, a mais de 45 mil famílias de agricultores que estão trabalhando, de alguma forma, de incrementar mais outras rendas, propostas mais seguras de diversificação na cultura do tabaco. Muito obrigada pela entrevista. Em outubro, será realizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um encontro que vai reunir representantes de 18 países para mostrar a experiência brasileira e também discutir uma proposta que será apresentada na Rússia em 2014. Ao de lei. Obrigado, Priscila, pelas informações. Hoje, aqui em Brasília, integrantes da Comissão Nacional da Verdade acompanharam a exumação dos restos mortais que podem ser do líder camponês Epaminondas Gomes de Oliveira. Ele foi morto sob custódia do Exército em 20 de agosto de 1971, aos 68 anos. A exumação faz parte dos trabalhos da comissão que apura violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Começa hoje, aqui em Brasília, o Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O evento é aberto ao público e é um espaço de debate sobre temas de interesse dos consumidores. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldiria. É isso mesmo. O tema esse ano do Congresso é a proteção do consumidor como instrumento de desenvolvimento econômico e social. No ano passado, 2 milhões de consumidores foram atendidos pelo PROCON. Um crescimento de quase 20% em relação ao ano anterior. Sobre isso, a gente conversa agora com Juliana Pereira, secretária nacional do consumidor. Boa noite, secretária. Explica pra gente. Ui! Um pouco mais sobre o Congresso. Quem que vai participar e que assuntos serão discutidos? Olha, o Congresso é uma oportunidade em que a Secretaria Nacional do Consumidor e todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria, as entidades, reúnem outros órgãos, outros especialistas para debater os temas de defesa do consumidor. Esse ano nós vamos falar do consumo e da cidadania, do papel da regulação de serviços públicos e a proteção do consumidor, como a proteção do consumidor auxilia no desenvolvimento econômico do nosso país. Quais são os principais problemas hoje nas relações de consumo no Brasil? Olha, os problemas são bastante diversificados. Nós temos, claro, como principais temas os assuntos financeiros, bancos, cartões de crédito, as telecomunicações, especialmente a telefonia móvel. Temos também planos de saúde, que são temas importantes, e os produtos, a falta de assistência técnica a produtos quando eles dão defeito. Que políticas públicas de defesa do consumidor o governo tem adotado junto com outras instituições que integram o Sistema Nacional do Consumidor? A política de defesa do consumidor é uma política que é multidisciplinar e ela é feita tanto pelo governo federal como por estados e municípios. Mas esse ano nós temos um dado muito importante, que é a primeira vez que é lançado um plano nacional de proteção ao consumidor. Esse ano foi lançado o PlanDEC, que reúne várias ações de defesa do consumidor. Foi lançado pela própria presidenta Dilma em março deste ano e prioriza a regulação, o pós-venda de produtos e serviços e também as ações que protegem o consumidor nos grandes eventos, ou seja, com ênfase na proteção do consumidor turista. Obrigada, secretária, pelas informações. Mais sobre o Congresso no endereço que aparece na sua tela, Audilei. Obrigado, Carolina, pelas informações. O Ministério da Integração Nacional aguarda o levantamento de informações por parte dos municípios e do Estado de Santa Catarina para que o governo federal libere recursos para obras de reconstrução nas localidades atingidas por temporais. Desde sexta-feira, fortes chuvas caem por quase todo o Estado, afetando mais de 21 mil pessoas. Mais de 14 mil moradores estão desabrigados. Informações preliminares da Defesa Civil do Estado apontam que mais de 70 cidades sofreram inundações. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais prevê recursos de R$ 18 bilhões para ações de prevenção, mapeamento de áreas de risco, monitoramento e alerta e resposta. A partir desta semana, as empresas interessadas em oferecer o Vale Cultura aos funcionários já podem se cadastrar para participar do programa do Ministério da Cultura. Qualquer pessoa jurídica com trabalhadores com carteira assinada pode participar do programa. O Vale Cultura é um benefício de R$ 50,00 mensais para que trabalhadores possam ter acesso a bens culturais, como livros, CDs, ingressos para cinemas, peças, espetáculos e exposições, além de cursos de formação cultural. A coisa que eu mais gosto de fazer é cinema, teatro e livro. Nós precisamos de ler bastante para adquirirmos cultura. Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada pode participar do Vale Cultura. E as empresas têm de oferecer o benefício prioritariamente para os trabalhadores com rendas baixa e média, aqueles que ganham até cinco salários mínimos. Se a empresa quiser, ela pode oferecer o benefício para todo o quadro de funcionários, mas deve ofertar primeiro aos trabalhadores com os menores salários. O programa vai funcionar nos moldes do Vale Alimentação, por exemplo. Com o cartão pré-pago, o trabalhador pode utilizar o crédito para adquirir produtos culturais no valor do benefício, usar para complementar o valor do produto cultural ou deixar acumular créditos. A cada mês, a recarga é feita sem a necessidade de solicitação. E os créditos não têm data de validade. Agora o empresário escolhe o cartão de crédito que ele quer que seja a sua bandeira. E aí ele credencia os seus funcionários, distribuiu aquele cartão de crédito de R$ 50,00 para os seus funcionários e o funcionário passa a usufruir tudo o que a cultura tem de bom. Como incentivo às empresas que aderirem ao Vale Cultura, será possível deduzir até 1% do imposto de renda para abater as despesas com o benefício. Outra vantagem é que o valor do benefício não será tributado com encargos sociais e nem terá natureza salarial. Mais informações no site do Ministério da Cultura. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.